Bom, gente, voltamos de volta, né, que eu fui na torre, estamos no Persona 3, agora, e avante. Tava aqui fazendo a dungeon com a galera na live, mas aí, em vez de dormir, o que que tá pegando aqui, velho? É o garoto da prisão lá, velho. Dá pra fundir Persona? É, você fundir Persona pra ter outro Persona. O Jack Frost que eu tenho aí foi fusão de dois Persona. Você de novo? Menor infrator aí, ó. Já faz um tempo, tudo bem contigo? Acho que sim, né? Daqui uma semana será a lua cheia. Uma nova aprovação, ué, que que tem? É, então, ó, tem que aproveitar o tempo aí, por isso que tem um bagulho de fase da lua ali embaixo, cara. Parece que é importante, né? Fica ali também, ó, só de dia. Hoje é dia da Constituição, é o começo do feriado de três dias, a Golden Week. Pensando bem, aquele programa de televendas vai passar na TV durante o dia. Podia ver, né? Hoje não tem hora, tá quase na hora do programa de compras. Ué, não era na TV? Ah, aqui dá pra gente jogar também, né? Música que gruda na cabeça. Cara, então, todos os Persona... Quer dizer, eu falei que começou no 3 isso aqui, né? Cara, ó da horinha essa musiquinha. Ai, ai. O programa de compras passa todo domingo à tarde. Você pode assistir na TV do seu quarto. O inventário muda toda semana, e desde que você tenha dinheiro suficiente, pode comprar direto da sua casa. A entrega será realizada em breve. Como você só pode assistir cada programa de uma vez, o ideal é verificar quanto dinheiro você tem em mão antes de ligar a TV. É o mesmo, né, velho? E aí, pessoal? Boas-vindas ao programa de televendas, produtos incríveis do Tanaka. É tipo a... Polishop lá, né, velho? Eu sou o anfitrião. Meu Deus, quase não sei. Tanaka, apresentando ao vivo os meus produtos incríveis. Temos grandes produtos a preços imbatíveis. Ah, você vai querer levar na hora, já que tem a TechPix. Hoje, vamos mostrar o conjunto de presentes de Dia das Mães. Quer mostrar a sua mãe como você a valoriza? Não precisa de ajuda? Então, seus problemas acabaram-se. Primeiro, temos um exemplar de buquê de rosa. É o presente ideal. Minha nossa. Que maravilha. Mas, espera, tem mais. Vamos dar chocolate gourmet de brinde. Em quantidade de dois. Tudo isso por apenas 2.980 reais. Porra. Boa noite. Esse é o produto especial e limitado. Disponível só hoje. Você ouviu direito. Só hoje. Cara, pra que eu vou usar isso aqui, gente? Não sei. Eu vou comprar. Depois eu me viro. Talvez pra dar pra alguém fortalecer o vínculo, né? Na próxima mostraremos um conjunto de degustação de geleia. Não perca. E por hoje é só. Tudo esgotado. Foi mal. Ué. Achei que ia poder ver mais coisas, né? Mas, nos vemos domingo que vem. Nesse horário, nesse canal. Ok, né? A gente pode jogar o... Caixa de bate-papo tá piscando. Parece que a Maya quer jogar o Inocente Sim Online. Acho que vou me aproximar da Maya em breve. Passo tempo na minha escrivaninha até... Da hora? Bora. Cara, sempre é só os dois, velho. A garota de vermelho se aproxima. Pera aí. Esse lugar não tinha outro nome? Ah, não. Esqueci que é um desastre tentar ler o que ela escreve. Acho que Lunar... Lunar Valley deixa pra... Ai, cara. O que é que ela falou ali? Oi, de novo, Tatsuya. Legal que você tá aqui. Ah, tá. Lembro, pô. Lembro, lembro. Por causa do que, né? Como não lembrar? Eu acho que falo por desse jeito, velho. Você lembra? Outra jogadora, pai, feliz. Sem ter a ver com o personagem 2. Segundo a galera, até o nome dos protagonistas, né? Exatamente assim. Que Mai e Tatsuya se lembram. Que tipo de pessoas nós somos jogando isolados dentro de casa? Num dia tão bonito. Você não curte videogame? Luz solar é superestimada. Acho que somos solitários. Mas você não curte videogame? Bom, então não é bom, é. Não tem problema, né, gente? Ai, ai. Jogas legal, mas tipo... Eu não tenho outros hobbies, sabe? Carinha triste. Ai, ai. A gente devia estar farmando XP, mas ficamos só conversando. Parece que eu jogando Ragnarok na época lá. Ficava mais sentado no meio de fronteira conversando com a galera do que jogando propriamente dito, né? Mas, ah, farmar é chato. Conversar contigo é mais legal. Legal, legal. Ai, ai. Acho que Mai está se abrindo comigo. Ai, ai. Me lembra que eu escrevi assim. Que bom que você não esqueceu, né, velho? Eremita. Último que joguei assim foi Angels Online. Nossa, nunca ouvi falar. Meu Deus, vou ter que sair, então... Vou deslogar. Mouse. Esquece. Que tem promoção no mercado hoje. Esqueci, esqueci. Passou o dia jogando. Que beleza. Tudo na paz? Então, um amigo me contou. Dizem que tem um cara no... Escap... Escapade... Escapade... Vendendo URLs de sites incomuns. Poxa, como assim, velho? É, não deve ser tipo de site que qualquer Zé Mané encontra por acaso sozinho, saca? É bem interessante, mas um clube famosinho assim deve ser lotado de segurança. Estudante não entra nesse lugar. É só com muita coragem para tentar... Para tentar, inclusive... Inclusive... Para sua informação, eu estarei na sala de comando hoje. Se quiser ir ao Tartor, venha me avisar. Também posso acompanhar você. Oxe. Acompanhar aqui em sentido lá, de bater nos bichos? Não, né? Pior que eu poderia ter deixado para ir agora, né? Hum... Tinha uns que... Podia pegar aqui e emprestar, dar vários documentos aqui, inclusive registro de anos de gestão. Caixa de correr, não. Eu não entendi, cara. Está vendendo o RL mesmo, tipo... Sei lá, que nem compraram, né? Do X lá. Bem caro. Ah, é. Se eu vou passar algum D1 aqui do mesmo jeito sempre. Fazendo nada. Passando o tempo com os caras. Ah, isso aqui eu acho que eu tinha lido da outra vez, né? Será que é domingo à noite? O que será que tem para a gente fazer, de bom? Deixa eu ver aqui. Opa. Comeu no... Ah, usou o computador compartilhado. Mas não tenho nada, né? Jogou no fliperama. Eu podia... Podia comer, né? Em algum lugar doido. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver aqui. O que dá para a gente fazer no centro comercial à noite? À noite. Aqui comeram aqui, né? Já comeu aqui também, para dar uma olhada. Hambúrguer misterioso é miência. Feito com ingredientes secretos. Comer hambúrguer pode me ajudar a ganhar mais coragem. Ah, é? Olha, essas coisas que eu tenho que lembrar. O que dá o quê, velho? Esse aqui é bom para a gente aumentar a coragem. Bora. Oixi, oixi. Junto com batata frita mole, eu devorei o hambúrguer misterioso. O mercado negro de science antigamente tinha que... Tinha porque não tinha Google. Então o pessoal tinha que saber na raça dele. Ah, mas pô, é 2009 aqui, tá ligado? Essa coisa é de Deep Web lá. Ó. Recebi uma mensagem de texto. Ó. Minha moto? O que você vai fazer hoje? Se estiver ali, bora sair em algum lugar. Caralho, mas esse cara gosta disso aí, hein? Tá, bora. 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 Será que você vai fazer hoje? É. Seria engraçado se todos os meus problemas do joelho fossem... Ah, não. Mas eu confundi com o outro cara lá, pô. O Candy, tá ligado? Se fosse só dores de crescimento. Mas falando sério, não quero crescer mais do que isso. Não tenho plano de entrar para a equipe profissional de luta onímpica. Oxi. Ah, pode ficar com o meu arroz se quiser. Toma aqui. Tô tentando cortar os carboidratos. Você prefere pão? Tá passando mal? Tá de dieta? É, pelo jeito sim, né? Vamos ver aqui, ó. Que dá em cima de profissional. É, dá... Agora de mulher mais velha. É isso aí. Preciso tomar cuidado com... Com o quê? Com pra ganhar massa muscular. Acho que for preciso pra ganhar as regionais. Lembre-se. O importante é estar preparado mentalmente ainda. Tá, né? O homem me mostrou a sua determinação. Acho que nós aproximamos muito hoje. Que droga. Quero muito comer arroz. Essa prosão aqui na minha frente tá sendo uma tortura. Não preciso sair dessa. Não, preciso sair dessa. É uma chatice. Perfeita pra praticar meu controle mental. A chance, mano. Nossa, tô lendo tudo torto, velho. Pode comer ainda. Caraca. Bom, tá, né? Ah, e aí depois de terminar a refeição sob vigilância de Miyamoto, voltei pro dormitório. Poxa, cadê o povo? Vaga de meio período. A gente podia ir lá trabalhar, né? Ganhar um dinheirinho. Gastei um monte naquela... Pagou de flor lá. Pode trabalhar. Eu dei duro trabalhando meio período como garçom. Tô bom. Um cliente me chamou pra elogiar meu serviço. Eita. Empresário bêbado tentou comprar briga comigo. Aê. Boa. Boa. Aqui aumenta a coragem também, né? Cara, não vou sair nunca do 1. Sai. No 3 original tinha trabalho? Sei lá. Não joguei o original. Vou ver com a galera do chat. Hum, 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 hum. Hum, hum, hum. Pirim, pirim, pirim. Ah, agora é o Candy. Me avisa se quiser ir a algum lugar. Já que não tem aula hoje, tô livre à tarde. Ah, bora, né? Bora. Só na gastança no feriadinho, né? Rapaz. Cara, acabei de bolar o plano mais incrível depois de ler aquele mangá. Com certeza vou conquistar a senhorita Kanou desse jeito. Quer que eu te conte? Hein? Quer? Tô ligado aqui, quer? Beleza. Então, vou falar o seguinte pra ela. Senhorita Kanou, tô com um problema aí que tá me tirando do sério. Aí ela vai responder tipo... Ah, não se preocupe. Tô... Tomotica-kun. Pode contar comigo. Deixa que eu resolvo tudo pra você. Oxi! Não sei não, hein, gente. Não sei não, hein. O que você acha? Plano perfeito, né? Cara, perfeito. Só vai. Confia. Confia. Ai, ai, ai. Tomotica. Parece empolgado. Eu aprendi mais a respeito dele hoje. Ai, ai. Tá certo. Bora continuar nossa pesquisa. Pra conquistar o meu final feliz. Conto contigo, cara. Se não tiver... Se tiver alguma boa ideia, eu te pago um jantar ou algo assim. Então tá bom, né? Tem uma caixa no balcão. Parece que o produto que eu pedi no programa de compras da TV chegou. Vejamos o que tem dentro. O que é de rosa e chocolate gourmet. Tá bom. Ai, ai, ai. Corrumpi meus amigos. Se eles começarem o Persona e agora estão todos viciados. É foda. É tipo, meio que vici um pouquinho mesmo, né? Ai, ai. Bom, vício no Persona? Quem? Eu? No caso, eu não, né? Quer extravasar? Acabe... Tem um karaokê, né? Já foi uma vez. Karaokê, eu não lembro o que aumenta, velho. Onde não pensa nada. E o querido Jô Senpai ainda não voltaram. Acho que a gente não vai pro Tartaro hoje. E o... Yucatan? Diz que ia estudar no quarto. O que fazer agora? O que fazer agora, né? Vai saber. Será que dá pra ir no quarto lá conversar? Melhor usar a porta da frente, poxa. Vou dar um rolezinho aqui. Quarto vago. Quarto do Sanada. Ah, rapaz, ele não está no quarto. Seu quarto. Quarto do Junpei. Quarto vago. Esse tan seria o que em PT-BR? Sei lá. Tipo, Chan, com essas coisas não... Não tem tradução também, né? Tipo, é diminutivo. Mas acho que dá na mesa, né? Tipo, de Chan, assim. Apelidinho, apelidinho. Mas não estudei nada no final de semana. Então eu estou fazendo isso agora. Talvez outra hora. Ah, então dá pra falar mesmo, né? Persona... Aqui em cima tem o que de bom? Banheiro. Banheiro. Sala de comando. Dá pra gente entrar aqui? Compros refrigerante em lata? Já comprei. Estante decorativo. A prateleira guarda todos os tipos de decoração. As duas pontas tem fotos de uma mulher e de um homem sério. Queria saber quem são eles. Depósito. Achei que contém vários termos esotéricos que não consigo entender. Parece que tem relação com a psicologia e psicanálise. Cadê? Aqui dá pra gente pegar item que nem no Yakuza lá. Negócio de aprimorar a arma, né? Bom. Muito bom. Pipizinho. Nossa. De jeito, não pode sair no terraço, né? Vai me dizer se o Persona 4 Terá legenda futuramente Cara, não fala nada, mas Persona 4 de PS2 dá pra você jogar Legendado, tem legenda feita por fã E tá bem legal a legenda Mas pega aí um emuladorzinho aí Já era Esse aqui é o que não dá pra usar ainda, né? Por causa do Cara, acho que eu vou no karaokê lá Não lembro o que que aumenta Mas é isso aí Tem algum lugar que fica marcado, velho? Que cada coisa aumenta, velho? Aqui, ó Cantar coragem, paixão, preocupa Nível de coragem aumentará Mas tipo, algum lugar que fica marcado Porque vira e mexe eu esqueço, velho Entra em uma sala espaçosa Persona 5 também já tem legenda por fã? Ixi, mas fala que essa legenda aí do Persona 5 Só não rola, tá vendo? Muito ruim Mas... Não sei, né? Tô indo baseado no que a galera fala aí Acabou já o feriadão, velho? Credo Posso ouvir pessoas falando Quando ele acabou Que deprimente Sabia que coelhos podem morrer de tristeza? Bom, primeiro que você não é um coelho E segundo Que eles não morrem de tristeza Mas sim de perda de apetite Que? Mentira Eu podia jurar que era de desgosto Ah, pô Por falar em tristeza Eu vi uma menina do fundamental No santuário Naga... Da última vez que eu estive lá Apareceu tão triste Brincando sozinha Fiquei com peninha dela Uma aluna do fundamental Sozinha no santuário Será que ela está com algum problema? Tem um Tem um Tem um Tem um Tem um Tem um Senhorita Ônichi Ah, não queria dar aula hoje Ontem à noite eu vi um programa sobre trens na TV Viajar de trem é sempre bom, né? Pagar Pegar um com leitor É o sonho de todo viajante Falar em trens Vamos falar sobre o instrumento Quadrilátero Que fica no teto do trem Dispositivo gera energia ao entrar em contato com os cabos acima Você parece saber do que estou falando ainda Vejamos se é isso mesmo Não se chama o dispositivo que ajuda a gerar força elétrica para o trem Ó Sei lá, velho É... Não era o quadrilátero? Ó Isso é um controlador? Não sei, gente Alguém sabe aí? Eu... Ah, tipo, esses dois eu acho que não é Tipo, pistão Tem um controlador, velho Eu chutaria o único Eu não faço ideia do que significa isso aqui, velho Eu não faço ideia do que significa esse treco, mano Pior que a galera tá falando Eu acho que nem eles sabem, mano Mas eu vou chutar isso aqui, velho Pantografo Pantógrafo Pantógrafo Meu Deus Não sei nem como pronuncia o nome É isso, velho Ai, ai, ai Bom, é isso mesmo Você sabe mais do que eu pensava Ou talvez seja um fã de treinos É que, tipo, como tem relação com a corneia E aí, já, tipo assim O pistão Aí, controlador, cara Talvez, né? É, beleza Os trens modernos em geral puxam a eletricidade pelo contato Com o pantógrafo Não, pantógrafo Graf, meu Deus Com os cabos suspensos No entanto, o monotrilho tem o pantógrafo Graf, meu Deus Como é difícil falar essa porra, velho Escondido embaixo do trem Meu Deus do céu, cara Todas as atividades estão olhando pra mim com respeito Caralho, velho Muito bom pra jogar Persona, cara Eu passava mal lá no quarto Ai, ai A verdade, no Persona 5 Tinha um Uma parada do online Que Mostrava a porcentagem do que a galera escolheu, né? Era bem legal essa função aí, velho Não sei se era só no Royal lá Ou no 5 Mas tinha, né? Parada disso aí Ai, ai Isso aí é bem útil, velho Bem útil Diga-se de passagem Oxe, ó o velhinho Cara, o Kudo-chan Como tem que passar? Deu uma passadinha na loja pra dizer oi, viu? Cara Tá bom Ó Eu acho que aí tem também Tem um botão de rede Quando ela perguntou Tem? Caralho, eu não presto atenção Vou ver se da próxima vez eu vejo, então Olha lá o Meron Pan ali, velho Eu acho que é, né? Pelo jeito Oxe O Kudo Da família ainda Não? Não Sei 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 Cara, acho que é um Meron Pan Mas alguma coisa de Meron Ai, ai Mas o bagulho de rede sempre pede pra ativar no começo? Tem que ativar de novo? Será que? Vou olhar então Pera aí Ninguém me deu Mas já tenho Já tenho muito Pode pegar Obrigado 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 Ah, né? Tá dando de grátis. Ih, rapaz. Daí tá causar mesmo, né? Aí tá foda, né? Pão de melão. É isso mesmo. Menina. É o nosso irmão. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. E aí? Será que morreu e ele esqueceu? Nossa. Nossa. Porra. Isso aqui é a Yakuza, véi? O casal de idosos se abriu sobre o passado doloroso deles. Tô louco, mano. Caralho, véi. Vem aqui só pra pegar um meronpan e olha aí. É só faltar aquele violãozinho lá do Yakuza aqui agora, véi. Caraca, mano. Fala. O que é, o que é? O que é? O que é? Os dois comandos estão fazendo e se se escurem no exterior é só ok. Você vai vir novamente, com a minha vó. Você vai com a minha vó. Me despedi do casal de idosos e voltei pro dormitório. Pera aí, gente Beleza Oi, bem-vindo de volta Impressão minha ou tem mais gente pegando o síndrome da apatia esses dias? Algo me disse que vai acontecer uma coisa ruim Mas pode ser paranoia minha Afinal, nada aconteceu desde aquele único dia Então a gente vai ficar bem, né? Olha Não sei Dá pra gente ir trabalhar E eu acho que eu vou fazer isso Mas antes Acho que eu vou passar lá na delegacia Pra gente dar uma olhada Tá Tenho vergonha de admitir Mas nós adultos não podemos fazer grandes coisas por vocês Quando realmente lhe importa Bom, não tenho muita coisa Mas você deve achar o que precisa A arma é meio que a gente tá de boa, né? Acabou Ó, pude um pé, acho que é uma boa pegar, né? Espada bastarda Uma ótima espada Uma ótima espada, né? Tem mais resistência Vou pegar essa Vou pegar essa Catana falsa Ele tá usando a catana falsa, né? E vai pra gente ir O que é? O que é? Ah O que é que é que é? mais lascado é o Junpei mesmo né Tadinho a calçada acho que dá para gente pegar um aqui com a defesa legal hein tem que tinha um que eu peguei velho eu não sei se ele é bom não vendeu aqui os itens vender todos os itens dinheiro dinheiro é então a gente compra arma na delegacia ele vende e vende coisa para adolescente aqui velho é foda e eu vou colocar isso com mais força velho E aí E aí E aí E aí E aí E aí Ah caralho vacilei né pera aí não dá para ver os equipamento aqui o que tá na pera aí a armas aqui ó esse salto de gelo evita dano de gelo não sei se é uma boa não viu eu não preciso me preocupar assim tipo coisa específica para elemento né e o que está na e o que eu vou colocar mais defesa mesmo agora E aí E aí Ah ela tava usando o bagulho de gelo ai ai acho que eu vim de cara entender tá de boa E aí ele tá com esse aqui ó aumenta um pouquinho a área eu vou pegar não ainda dá um mais um de força tá bom agora vamos recuperar um pouquinho mais do dinheiro aqui né vamos trabalhar e a vida não tá ganha né que nem de vocês ó achou outro rato velho caraca e aí o charme porado tá bom e ainda a coragem tá tímido o cara as semelhanças né do Yakuza com o personagem que tá pisando nossa conta que eu preciso lá para poder falar com a velha do aplicativo velho mas é no Yakuza pé não tem nada a ver e 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 a gente vai dizer que ele tá numa fase de sanduíche então deve dar para flagrar o sujeito comendo por aí você pensa sobre o rei gourmet aliás eu queria falar com você um instantinho não esquenta assim o cara acho que era um bagulho mais sério pô eu tô bugando com tanta novelinha cara é sério é um velho e pior tipo a estrutura a base de gameplay e digamos assim os como funciona todos os sistemas né é muito parecido cara tipo a base de rpg né que nem agora um pouco antes de começar a gravar o persona aqui que a gente tá uma dungeon que lembra muito tártaro né e a mesma esquema até vai subir no caso lá e tá descendo anos andares né é a mesma coisa não dá pra salvar no meio ligado eita porra cudeu tá e e e valeu por vim tá e e e e e e e e e que e e e o e e e o e e Mano, o cara vai sair com a professora, velho. Não, mas pera, será que ela entendeu quais as intenções dele, velho? Quatro. Ó, avançando pra ser, deve ser o que mais tá avançado, né? Cara, onde que isso vai dar, velho? Onde que isso vai dar, velho? Isso tá muito estranho. Eu ficava preocupado. Ai, ai. Hum, ai. Já viu quantos desses malucos estão aparecendo na cidade ultimamente? Cara, as coisas devem estar um tédio por aqui. E se é esse tipo de coisa que chama atenção, o que você acha da gente ir pro tártaro? Ah, pera, a gente chegou naquele bloqueio. Não dá mesmo pra ir adiante? Sei lá. A disposição do lugar muda todos os dias, então vai saber. Por via das duas, talvez eu devesse conferir com vocês. Tá tentando me deixar irritado aqui com... Tá. Será que dá ou não dá? Caramba, tá com o PSP ali. Cara, agora fiquei na dúvida que ela ia falar assim, ó. Acho que aconteceu alguma coisa pra gente ir de fato, né? Será que dá pra ir, velho? Ah, Endokun, você tem estudado pras provas trimestrais? Ih, rapaz. Não muito, né? Ai, ai. Se não tá estudando, é melhor começar agora, já que vamos ficar quase com o tártaro. Tipo, não é como se a gente pudesse falar pra alguém que não temos tempo pra estudar, porque estamos lutando contra as sombras. É complicado. Aí tá jogando Persona 3 no... Cadê? Será que dá pra ver? Parece um jogo de luta. Aquele... Aquele Jô Senpai é lindo, mas, cara, ela assusta demais. Na verdade, é que o número de casos por aqui tem aumentado. Não parece certo só ficar esperando sem fazer nada uma hora dessa. Provavelmente acha que estou fazendo tempestade de copo d'água, mas esse tempo parado está me enlouquecendo. Sério, por que os ossos demoram tanto pra curar? Tem que beber leite, ó. O que tem na cabeça pra sugerir isso? Claramente já está mais do que na hora de eu pôr alguns limites. Galera, então acho que eu... Ah, o quatro arena, então. Pode ser, pode ser. Ó, será que eu vou, mano? Pior que hoje não... Acho que não tem nada à noite aqui, né? Pra fazer. A gente podia estudar. Eu não queria ir lá e o bagulho tá travado lá ainda, velho. Sim. Bom, vamos lá, vamos lá. Achei que ia ficar uma coisa mais explícita. Talvez, não sei se na noite de lua cheia. Já registrei os personagens. Não. Ah, vocês já se acostumaram a lutar com a sonora, né? Não tem pressa. Eu tenho grandes expectativas em relação a vocês. Não tenho dúvidas de que estão à altura da tarefa. Vou ficar aqui e fornecer apoio. Conferir o progresso. Ah, tá. Bom, vamos lá. Vamos partir daqui, né? Devia salvar antes. Vamos lá. Você tem toda a razão. Você tem toda a razão. A parte de registro do Persona serve pra quê? É que tipo, se você fundir os... Bom, assim, até onde eu sei, né? Pode ser coisa mais. Mas tipo, você precisa fundir os Persona lá. Só que aí ele vai pro saco, né? Meio que digamos assim. Aí quando você registra ele... Nossa, eu quase que faço uma merda aqui. Você registra ele com o level que ele tá. Aí você meio que pode comprar ele de volta. Pra invocar de novo o que você perdeu. Basicamente isso. Não sei se tem... Mais alguma outra utilidade. Pelo menos no... No 4 lá que eu usar mais isso, né? Rapaz, 5 também. Agora eu não lembro se tem alguma outra utilidade. Ah cara, tá fechado aqui ainda, pô. Pera aí, o caminho para o próximo andar está bloqueado. Não consegui avançar pelo visto. Mas não há necessidade de se apressar. Tenho certeza que o caminho se abrirá em algum momento. Então dá pra gente trazer uma escada, alguma coisa... Bom, seria... Uma que era bem simples se a gente escorregasse, né? Acho que a gente vai ter que esperar então. Vocês vão poder ver minhas habilidades todas a próxima vez. Porra, mano. Ah mano, só subir aqui, ó. Pular ali, né? Ah gente, que droga. Então, eu tava achando que seria alguma coisa mais... Explícita assim mesmo, né? Pra deixar claro que... Né? Mas pelo jeito não. E agora? Agora eu vou perder a noite aqui. Ai ai. Ô, boa noite... Estar... não... Estazóis... Assim que fala, viu? Bom, pra não perder totalmente a noite aqui... Vamos... Partir daqui então. Até a gente perder uns lifezinhos e... E é isso. Basicamente, né? É a hora que a gente sair ali e já era, né? Vai perder a noite. Então assim, ó. Vou esperar... Agora abriu! Pegou uma bem cara... Eu não sei se vai ser assim, né? Mas... Bom, tem um baú aqui, né? Pra gente... Tá ali, ó. Né? Aquele baú... Pimba, Pimba! Pimba, Pimba! Pimba, Pimba! Pimba, Pimba! Pimba, Pimba! Pimba, Pimba! Pimba, 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 Pimba! Pimba, 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 Pimba... Ah... Ah, então ó, é bom que a gente ganha um XPzinho, né? Shadow, encontrei! Rapaz. Hora das cartas. Corte poderoso. Pegadinho. A gente podia... Daqui a pouco a gente vai chegar no Vigésio I. Qualquer coisa a gente volta. Pimba. Ah, espadona lá, velho. Caralho, parece a espada do gato, velho. Na moral... Cadê? Ah, ele morreu. Caralho, cara. Essa espada do gato, velho. Na moral... Cadê? Ah, não. Esse bicho lazarento. Olha lá, velho. Que da hora, espadona, velho. Foda, hein? Top. Não consegue levantar. Ficou confuso. Nossa, ainda mandou um critiquinho, velho. Bom demais. Bom demais. Dung, 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 dung. Já quero ver a espadona, velho. Ih, rapaz. Uma galera agora, hein? É uma chance. Já quero ver a espadona, velho. Muito bom. Muito bom. E aí, Léo? Concordo, velho. Concordo. É um XPzinho, né? Já que estamos aqui mais para isso, né? Semzão, ó. Tá bom? Bom, é isso então, né, gente? Oh, caralho. Tá. Cheguei no vigésimo primeiro. Novamente, acho que vambora, né, gente? Aqui não dá para ir mesmo. Vou ficar muito tempo aqui, não. Cadê? Mas é uma boa mesmo, galera? Que depois, tipo assim, Quanto maior nível que a gente... Opa. Aí você... Presente. Bora. Tipo... Vai ficar mais caro, né? Depois. Eu voltei a gravar, obrigado. É um registro de personal. Você pode registrar em todo o seu registro? O registro está terminado. Por favor, veja. Ainda vai estar de boa, né? Cara, eu esqueci que esse item aí... Ele faz alguma coisa, velho? 4%. Caraca. Ó o taxão, hein? O que é aquele item mesmo no Jack Frost lá, velho? O jogo tinha que explicar, mas já nem lembro. Não sei se faz alguma diferença para a gente... A hora da luta. Bom, mas vambora então, gente. Uhum. Uhum. Eita, nois. Conselho estudantil. Parabéns por ter se juntado ao Conselho Estudantil. Agora você poderá participar das reuniões da sala do Conselho Estudantil. Hoje é a reunião, por sinal. Pô, bora ver isso aí. Ah, essa música é muito boa, né? Véi. Puta merda. Vocês têm alguma preferida já do Persona 3? Eu ainda... Tô indo, né? Tô indo. Ainda não sei, cara. Mas essa é uma delas. Por enquanto. Muito foda. Sempre as musiquinhas que dá, tipo, o climinha quando a gente tá... Aqui, entre aspas, à toa é muito bom, né? Mas eu acho que a mais legal pra mim ainda é a New Days lá, do 4, velho. Nossa. Aquela ali atrás... Tanto que se vocês virem vídeos de anos... Sei lá, mano. Muitos anos atrás. Quando eu fazia algum videozinho, tipo, falando de alguma dica. Coisa aleatória, assim, tá ligado? Aí eu colocava... Colocava aquela musiquinha de fundo, velho. Que ela não dava direitos autorais, né? Era bom demais, velho. Recebi permissão pra participar do Conselho Estudantil. Talvez eu devesse me apresentar. Bora. Eu sou ele. Eu vou trabalhar com o senhor de Jair do Conselho Estudantil. Bem, eu sou o Odagiri Hidetoshi. Eu sou o Fuki In. Eu sou o Fuki In. Eu sou o professor de Jair do Conselho Estudantil. Eu sou um professor de Jair do Conselho Estudantil. Eu sou de... Eu sou uma travada, gente. É um prazer conhecê-los. Obrigado, pessoal. Entrei para o conselho e conheci os membros. Espero ter me dado bem com todo mundo aqui. Tem mais vínculo para nós. Eu sou Nanji. Nanji é eu. Nanji, eu tenho uma espécie de conhecimento. Imperador, velho. É tarde de tarde. Hoje é só um pedaço. Eu acho que não é possível. Você tem que fazer o nosso trabalho. Por isso, você vai fazer o seu trabalho com o seu trabalho. O que será que dá para fazer aqui? Ah! Não esqueça de deixar o seu trabalho com o seu trabalho. O seu trabalho é mês, mês, mês e mês. Antes de alguns dias, o trabalho é fechado. Obrigado por hoje. Estranho é cego ultimamente. Mas passou um mês, mas difícil de acreditar que não vão aparecer fora do Tartaro de novo. Eu acho que na lua cheia vai dar merda, né? Teve um aumento forte nos perdidos ultimamente. Não ficaria surpreso se algo acontecesse. O garoto misterioso que vi na hora sombria avisou que vou passar por uma aprovação em uma semana. Amanhã vai fazer uma semana. Certinho. Preciso me preparar hoje. Porra, aí não tem nada para fazer. Sério. Quer dizer... Absurdo, mano. Tem que ter alguma coisa grande chegando. Prepare-se o melhor que puder. Eita, nós. Bom, acho que estamos preparados, né, gente? Você não acha que tem tido casos demais de síndrome de apatia ultimamente? Seria muito ruim se a gente não fizesse nada quanto a isso, né? Acho que tudo que a gente pode fazer é se concentrar e vencer a sombra do Tartaro. Acho que eu vou comprar mais em frisinha. Acho que eu vou acabar dando uma estudadinha. Ah, é. Não. É. 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 Isso é algo de lua, eu nem tinha reparado que tinha ali, nos bagulho de dias. Só quando o moleque falou da lua achei que eu reparei que tinha as fases da lua ali. Pô, Luke, vai embora, mano Chegou na parte que você tá? Pô, aí é foda É foda Perdemos mais um combatente Alô, boa noite Alô, boa noite Alô, boa noite Pô, você já está com certeza É foda Pô, eu sou uma espada Você não quer que você tenha que ir embora Não, não há dúvida Ah, mesmo li, não é? Não sei se está se divertindo Até o resto Esse cara só quer treta né. Tá cheguemos bora. O que? O que? Tarnć, Stern! Descrivendo oragenargentinho. Isso eu não sei exatamente. Mas aconteceu com que foi chegada a um pouco. Seu avião. Não tem que sair daqui, mas não tem que sair daqui. Não tem que sair daqui. Não tem que sair daqui. Se você quiser sair daqui, você vai ficar com a cidade. Ah, você pode ir embora? Vamos lá! Você... Você... Aquihiko, espera aqui. Não, não. Não é brilhante. Eu também vou sair daqui. Tururu O que é isso? Eu vou fazer isso. 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 Eu estou esperando. Suu, você parece que é o seu líder. Eu vou fazer isso. Mas... Então... 3 pessoas estão passando. Mitzler está preparando. Ah, vamos lá. Entendido. Então, vamos lá. Está ainda? Estou pronto. Estou pronto. Hoje é o Mãe. É algo que eu vejo em uma hora de ver. É muito difícil. O que foi? 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 Não importa. Não tem tal vez do tempo. Não tem tempo. Ninguém tem a Begin aルga. De modo que não se movê. Tudo bem. Não, mas o que foi? 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 Eu vou se mostrar primeiro. Ok. Então, vamos começar a fazer o jogo. Sim. U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U! Eu tenho que ter uma profissão. E aí? Eu sei que ele está lendo. Eu dou-me-eu-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u. Eu não posso fazer o que o barangueira. Eu não posso parar de casa. Você não pode ter um barangueira que ele está em casa. O que é isso? Eu acho que você não vai ter muito tempo, mas você não vai ter muito cuidado e atrapalhar. Entendi. Eu acho que você não vai ter o braço. Eu acho que você não vai ter o braço. Então, eu vou entrar. Eu não vou olhar. Eu não vou olhar. Eu não vou olhar. Não é? Não é? Junpei, vamos lá. Não é? Não é? Não é? É... 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 Isso não tem demas, mas muitas pessoas não tem tempo de não tiver tempo. Mas não tem tempo dessa. os seus mentores são felizes, a não é? Estou drogando... A-a-a-a! É... Eu acho que você está aberto. Eu acho que você está aberto. Você está fazendo o trabalho do Shadow. Você está me lembrando de saber o que você está fazendo. Você não sabe o que vai chegar. Você está me preocupando. Eu estou entendendo. Eu estou entendendo. Tô mutado Foi mal, gente Obrigado por avisar Eu acredito, o pessoal da madrugada é... Fala a verdade Ah, é Tipo, me ajeitar na cadeira aqui Pra não fazer barulho O que eu tava falando é basicamente Virou tipo um tártaro aqui, véi Só que aí vai avançar pelos trilhos Quer dizer, pelos vagões aqui do... Do trem, né Ah, é Oxi Ah, descobri um cheat aí pra tirar a galera da moita, né Essa música é nova, gente Eu tinha no... Nos outros Ninguém que tá agindo estranho Então eu estou com mal pra esse time aí Melhor a gente tomar cuidado A gente devia perseguir Bora Sou doido Deixa com nós, deixa com nós Junpei é muito doido, véi Opa, e aí galera da moita... Ah, aí ó Emboscada, véi É uma trap Nossa, a gente perdeu ele, véi Ó as ideias Mandou um corre, então eu vou correr, né Esse corre não é o que pode matar com hit kill? Pô, eu não salvei, né Quando foi a última vez que eu salvei, véi Tô preocupado agora O jeito não é gelo, né Nem vento Pode ser o outro lá, o... O ataque escurinho lá, véi Não sei se eu tenho algum, tá ligado Será que eu não tenho nenhum Ah, é raio Ok Olha, mudou a telinha aqui Droga, podia ter tirado um print Uh, 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 uh... e puxa até uma balança ele não sei o que é assim e em casa será que isso aqui também Também é, hein? É? Raio? Também é. Bom, de boa. Não dá pra salvar aqui, gente. A casa caiu. Acho que eu não vou morrer, né? É ele ali na frente? Ah, não. São outros personinhos. Ah, não. É ele mesmo. Ah lá, ah lá, ah lá. Para, velho. Pode ser bom. Podia deixar ele se lascar um pouquinho, né, gente? Cara, aquele ali é mãozinha. Talvez... Posso ser foguinho também, mas, né? Ele tá diferente, né? Aí, ó. É mesmo. Muito bom, muito bom. Vai ficar atrapalhando meu print, velho. Amorão. Não, não. Não, não. Não, não. Ele vai ser um. E aí? Tudo bem? Tudo bem? Tudo bem, né? Um pouco, você, né? Não, não, não. Cuidado. O que foi? 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 O que é isso? e aí e o teu e aí o cara tipo assim ó vai fazer o bagulho de e aí lá no outro não vai nem sei lá a selecionar aqui vai deixar o águia para o de um peito e aí e aí e aí é a sombra do oldtront oi dai né velho, igual a de trem olha que só o protagonista tá aparecendo aqui po? tá achando que apareceu o Junpei aqui ele ter finalizado vai ter começado a parada do ataque lá E, o que? Talvez você não tenha conseguido. E aí, rapaz. Acho que sim, né? Eita, rapaz! O que dele quer dizer? Que estranho. O que é isso? Não é o seguinte, mas não é o seguinte. O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso, meu amigo? O que é isso? 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 Ainda tem tempo, mano. Meu Deus do céu. Bom, vamos lá, né? Vamos no basiquinho. Caralho, onde que pegou essa flecha? Ah, é. Tá. Nada de físico. Tem que testar de gelo. Casa caiu, gente. Casa caiu. Casa caiu demais. Meu Deus do céu. O que é isso? O que é isso? Tão fudido. O que é isso? O que é isso? Não... Fudeu. Fudeu, velho. Fudeu, gente. Vem. Bom... Agora vou tentar aqui, ó... Usar pela primeira vez o que cura geral. Não, não. O que é isso? O que é isso? Vá! Fechou! Eu já tinha atacado o fogo, né? O que é isso? 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 Ah, cara. Ferrou, né, gente? Ferrou pra caramba. Bloqueado. Ah, atacou gelo, né, velho? Porra, aí também é foda. Já tô perdido aqui, já. E o tempo passando. É, beleza. Tamo fodido. Tentar dar dano mesmo, né? Fazer o quê? Evocar, velho? Tá de brincadeira, né? Tá de brincadeira, né? Tá de brincadeira, né, velho? Tá de brincadeira, né, velho? Vamos lá. Bom, com isso eu já testei o raio que eu ia testar, né? Mas não rolou. 52 só, velho. Caralho, não sai disso, né? Acho que não era pra dar o ponto fraco desse bicho. Caralho, desse bicho aqui, velho. Não é o mesmo? É, outro? Caralho, velho, é muito igual, velho. Cudeu, gente. O que isso aqui faz, velho? Deixa eu te confiar. Até parece que vai pegar, né? Taca um garoto aqui, ó. 44 só, velho. Meu Deus do céu. Vou fazer isso. Hum, deu um crítico, cara. Machucou. Ai. Ai, caralho. Pera aí, gente. Esse aqui foi o que tomou... Ah, não foi o raio da outra vez, né? Mas deixa eu tentar um gelinho nesse aqui. Aí, é o gelinho. Tá. Belezinha, gente. Nossa. Tristeza. O ataque normal dele tá atirando quanto? 38. Ah, meu Deus do céu. Vai diminuir mais ainda o tempo. Eu não acredito. Socorro. Cara, o que eu faço pra dar um dano legal aqui, velho? Eu não sei, velho. Fudeu, gente. Já testei o raio, né? Também. Dá isso aqui, velho. Sei lá. Nossa, 38. Pelo amor de Deus. Fudeu. Casa caiu. Tá de brinques, né, velho? Esse aí é o que tá tomando dano de gelo? Bom, no bichão não vai pegar, né? Mas eu já tiro esses bichos daqui, Lazaren. Mas acho que eu tinha que focar. Nossa, o outro não morreu, velho. Melhor focar nela, né? Ai, ai, ai. É 150x. Ô, sai daí, ô, conquista, lixo. Safe? Você não vai fazer nada? Ah, então eu não sei se não está com o ônibus. O que você está com o ônibus? Não sei se não você está com a opção de pular. Conseguiu frear? Achei que não ia dar, não. Pera. Ah, congelou a parada. O quê? É que eu for feio, agora também vai ter gelo. Ah, ou foi o Akihiko lá, velho? Ah, será que ele é de gelo? Ah, é que o outro não sabe, né? Segui meus instintos, palpite de sorte. Caraca, mano, é muita cagada. É que apareceu esse gelo todo aqui, não vi se estava assim antes, né? Achei que tinha um congelado. Pô, esse remix ficou bom demais, né, gente? Não, 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 não. Mas, Kairi não pegou nada, não? Eu acho que foi me engajada. Nossa equipe sobreviveu a mais uma luta perigosa. Sinto que nossa confiança mútua se aprofundou. Tinha? Vá muito boa, né? Muito boa, né? Que louco! Eu não sei o que fazer, né? Alô, Luke! Eles me ajudaram muito. Estou muito驚itando. Foi o Homem-Aranha que parou o trem lá, né? O monotril. É um monotril, né? É um monotril. Eu também estou procurando aqui. Aconteceu. Aconteceu. O que é isso? Sim. Eu acho que é um bom que eu acho. Mas... Mas, antes de não sermos, eu não tenho certeza de que eu não sei. Eu não sei se que eu não sei. Eu não sei se que eu não sei. Se você tem mais poder de mim, eu posso fazer tudo que eu fiz. Mas... Não sei se que você não está. Você está fazendo muito. Mas você não tem alguma coisa? Você não tem alguma coisa? Caralho, garoto dos meus sonhos me avisou de uma aprovação, parece que a previsão dele se realizou, o que será que isso quer dizer? Estou exausto demais para entender essas coisas agora. Deveria descansar assim que voltar ao alojamento. Uma boa. Nossa, sincronia. Haruna, bem na hora que trocou o dia, deu o alerta de seguir. Ah, ficou muito bom. Endo, você conseguiu descansar depois de ontem à noite? Aliás, bem-vindo, bem-vindo, tamo junto. Peço desculpa por tudo, mas conto com você. Não se preocupe, a Kiriko vai se juntar a você na linha de frente em muito breve. De qualquer maneira, não se esqueça que as provas estão chegando. Por que não tira o dia para relaxar? Opa. Nova mensagem da Maya. É, sincronia é alegria, né não? Boa noite. E Noraminzinho aqui. Cara, realmente achei que a gente já era ontem. Mas você salvou nosso couro quando puxou aquele freio. Que bom que você estava lá, cara. É tão bom estar vivo. Galera, estou com roupinha de frio aqui, top, né? Estou no estilo, né? Caraca. Você foi ótimo ontem. Além disso, me desculpe. Se eu tivesse ido, você nunca teria sido exposto a tanto perigo. Mas, é frustrante. Mas tudo que posso fazer agora é aguentar o tranco. Com certeza estarei de volta até o fim do mês. Porém... É. Não é só? Todo mundo muito estiloso, velho. Foi a minha incompetência durante a operação que levou a uma situação difícil. Me desculpe. Ah, não precisa se despedir não, tá? Falei muito doido, né? Que gentil. Mas, mesmo se você me perdoar, acho que não vou conseguir. Se outra situação do tipo surgir no futuro, eu prometo que vou estar mais forte. Mas tá bom. Não acredito que ainda estou viva. Se não fosse por você, eu definitivamente teria morrido. Obrigada. As pessoas no monotrilho devem ter ficado bem assustadas. Ele ficou tão fora de curso quando a hora sombria acabou. Nossa, na verdade, bem assustada nem deve chegar perto da realidade. Pois é, né? Do nada o negócio já estava tudo torto lá. O que é isso aqui? Ah, tá. A Maia, né? Bom, hoje é dia de jogar com a Maia, então. Tá. Ai, meu Deus. Já lembrei que tem que ler, né? A Maia é complicado. Bora. Estou na masmorra. A Maia. Oiê. Estava esperando... Esperando... Esperando você. Então... Estou bêbada. É o quê? Você é adulto? Então, né? Ai, ai. Mano, já fiz oito anos. A mó tempão. De chique, mono, chique e tudo mais. Caralho, velho. Aí é foda, hein? A Maia parece que está chateada. Nossa, mano. Velho, que saco. Hora da cerveja. Número... Ó. Tenho que... O quê? Travacar. Porra, mano. Já era difícil de ler antes. Agora, bêbado. Eu tenho que travacar. Me ca... Ca... O quê? Sei lá, gente. Sei lá. Trabalhar em casa. Ah, tá. Trabalhar em casa. Trabalhar em casa. Meu Deus. Mas agora eu estou bêbado. Meu Deus do céu, velho. Ela lembra um pouquinho a Letícia, né? Lembra a Capes Letícia? Que só que eu escrevi. Mas no caso ela não escreve em Capes. Mas ela... Tinha essa risada doida aí no chat, velho. Ai, é. Avatar da Maia sentou. Antigamente, não era assim. Nunca tinha trabalho. Foda-se. Final de semana, eu acho. Eu espero, né? Mas agora eu estou sem motivação. Para fazer as coisas no trabalho. Você gosta do seu trabalho? Não tem jeito não, né? Mas... Amei. É o que eu sempre quis fazer desde que... Ah, então. Então tá bom. Mas parece que está orgulhosa. Mas já faz... Oito anos. Será que estou entediada? Eu queria poder beber e jogar em paz. Mas... Só... Só assombrada por prazos de entrega. Apesar dos prazos apertados. Ainda tem... Vem aqui jogar. Apesar não é uma palavra de verdade. Sabia? É porque esse game fica a mesma coisa que apesar. Tá anotando? Vai cair na prova. XP. Eu gosto muito de você... Eu gosto muito de como você escreve certinho na internet. Isso é muito... Era lit, né? Nem lembro o que significa isso aí. Isso aí é... Pô... Complicado. Você já disse LOL? Hora da internet sem que... Que... Curei... Ó... Queria... Acho que... Eu ia morrer. Mal. Ai, ai. Ai, ai, ai. Eu poderia ser demitida por isso. Real. XD. Não fala pra ninguém, tá? Não posso ser demitida. Quero meu emprego. Zoinho arregalado. Ó... Eu já trabalhar, né? Tchau. Ai, mano. Eu desci descontar. Caralho. Ai, mano. Pipi. É o quê? Não fala com a gente aqui no... Mundo real. Pelo celular. É o quê? É o quê? Que ela quer me falar. Melhor passar no Kirishop. Bora, então. É o quê? Olha lá. Ah. Tem uma... Tem um corredor ali, velho. Vamos pra entrar na sala de veludo. Tá. O cara sempre triste aqui, né, velho? Tadinho. É... Eu estava numa reunião e eu vi alguém falando sobre pessoal com síndrome da apatia. Dizem que tem cada vez mais gente com isso. A pessoa pode estar saudável. E aí... E aí... Bum. Do nada síndrome da apatia. Eu somente acho que é só a gente que está trabalhando demais. Oxi. É muito estilosa, né, velho? Caralho. Peço desculpa por convocar você com tão... Com tão pouca antecedência. Verdade. Dá pra fazer vínculo com elas, né? Vô, tá? Vô, tá? Vô, tá? Vô, tá? Vô, tá? Caramba, mano. Dá... É um negócio, né? Tipo, você termina de falar com a Maya e depois vai falar com a Elizabeth. Tá muito mais polido, né, velho? Dá até um negocinho, tá? Você pode falar com a Elizabeth a respeito das solicitações. Caramba, lembra da Eri? Lá do... Eri Yamada do Yakuza lá? Da... Da... Da Aloha... Rap? Ela falou, ah... Na verdade eu sou a Eri Yamada. Eri... De Eri e Elizabeth. Entendeu? Entendeu? Tipo, ela toda felizinha, orgulhosa... Do porquê... Ela escolheu a Elizabeth, que tem a ver com Eri. Tá ligado? Solicitações podem envolver todo tipo de atividade. Caçar itens, afundir personas específicas. Tem que cumprir uma missão sem receber uma recompensa. Em certas épocas do ano é possível que apareçam uma grande quantidade de solicitações. Além disso, algumas delas só ficarão disponíveis depois de algumas anteriores forem concluídas. Com as solicitações tem prazo definido. Se você perder o prazo, a solicitação irá expirar. E não poderá mais ser cumprido. Nossa, pior que no 4 tinha o negócio de ter o dia certo, né? De fundir persona. Mas não sei se é bem isso aqui. Fique à vontade pra olhar. Marco de caça... Ah, já. Esse aqui abriu um total de 50 baús de tesouro. Parece que a gente já cumpriu alguns. Rapé. Ah, é. Tá. Marco de caça de sombras. Que derrote o total de 100 sombras. Ok. E também recupere o primeiro documento velho. Ui? 10 mil? Ok. Aí depois vai ter mais as paradinhas aqui, ó. 100 baús, 200 som... Traga um item pedido. O quê? Na verdade, você já disse. Nada é maior do que o meu amor por farinha de soja. Caralho, que inusitado, né? Eu ouvi dizer que uma coisa chamada resina de pinheiro é igualzinha à minha adorada farinha de soja. Espero que seja farinha de soja mesmo. Talvez eu... Também ouvi dizer que ela é usada como uma ferramenta na arquearia. Você sabe algo sobre isso? Cara, tipo assim, dá pra... Eu tenho que aceitar em... Ou só... Ele só marca aqui, velho. Vamos começar a aceitar. Traga uma bebida que chama de bebida energética. Não é nenhum artigo raro. Então você deve conseguir encontrar com facilidade pra comprar. Eu tenho que clicar aqui, então, pra valer o negócio? Talvez tenha uma pessoa de nível 3 ou superior. Deixar tudo em andamento? Deixa eu ver, dá pra deixar tudo? Galera, só a sorte indo. Parece que há uma adivinha famosa naquele clube do Kirishope. Segundo os boatos, parece que cada pergunta feita, você recebeu uma resposta que vale cada centavo. A precisão de tal adivinhação muito me interessa. Você poderia usar o serviço dessa pessoa? Dessa forma, eu poderia verificar a autenticidade dos fatos. Peço para que ela preveja se sombras raras vão ou não aparecer com mais frequência. Tá bom. Aqui no Kirishope mesmo? Traga-me o Juzumaru. Mostra uma Juzumaru à Elisabeth. Do jeito é um equipamento, né? Arrumar lá o negócio lá, o pó de resíduo, ou de sódio. Houve uma mudança recente no Tartar. Parece que um caminho que estava obstruído se abriu. Faça uma boa viagem. Cara, era o que a gente precisava, né? Pra ter certeza agora. Aguardo, tenho certeza. Elisabeth disse que um caminho se abriu. Tá. Eu devia dar uma olhada na próxima aí da Tartar. Então é isso, gente. Ok. Onde que faz a bagaça do... Às vezes com a orientação... Ah, com a orientação dos espíritos reabriremos dia 22. Não vai demorar. Acho que é aqui, né? Que ela tinha falado. Gente! Ih! Acabou os slots! Mano, por que que não tem slot... Ah, é no clube? Achei que era ali. Acabou o slot, velho. Eu não acredito. Por que que tem que ter... Pouco slot, né, gente? Pelo amor de Deus. Mas, galera! Galera! Eu... Vou... Ficando... Por aqui. Mas qual clube? Esse clube aqui? E aí, Neto, tudo bom? Chegou no fim. Gente! Obrigado pela presença. Foi muito top. Mas... Mas, 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 mas... Ah, então é lá, né? Mas lá eu não posso entrar ainda. Eu acho por causa que falta... Coragem, né? Deixa eu ver. Posso sentir uma... Não consigo convencer a entrar no... Ah... Então, trivial. Ih, vai demorar. Então é isso, gente. Obrigado pela presença. Incrível de vocês. Amanhã, se pá... Não sei se eu começo no Yakuza. Acho que eu vou começar no Yakuza ou... No Granblue, não sei. E depois ir pro Persona. Mas, de qualquer forma, acho que a gente deve finalizar com o Persona. Então é isso aí. Tá uma loucura, velho.